Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer e isso não resta dúvida, não é verdade? E vocês que querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram é arroba gordinha linda 58. Então, gente, vamos aqui às nossas desenhas sem muitas delongas. Gente, é cada coisa que eu fico assim muito passada, muito passada mesmo. Pensei duas vezes antes de vir trazer de novo esse assunto aqui pra vocês. Aí eu pensei assim, ah, vou falar de novo. Tem gente que diz que tá enjoado desse assunto, mas são coisas que estão acontecendo por detrás dos partidores que a gente não vê, né, gente? Que vocês não verem. E que eu tenho oportunidade de trazer pra vocês e mostrar quem realmente são essas pessoas. Vamos falar de quem? Será que vocês adivinham? Hum, da mentirosa de Taubaté, gente. Da portiça de Taubaté. Vocês sabem que ela tem um namorado, né? Já falei aqui outras vezes e não acredito que esse relacionamento seja sério. Sim, fica, né? Tipo que fica, gente, mas o Alex não tem cara de quem queira nada sério com ninguém. A não ser que ela queira sustentar ele mais ainda e botar ele dentro de casa, né? Pra ele acordar 11 horas. Mas o assunto aqui, gente, é outro. Vocês lembram do homem do carro que sempre ia pegar ela? Pois é, gente. Tinha passado uns dias que não tava acontecendo e agora tá de novo. Aí, gente, eu fico encafifada. Eu quero muito mesmo que vocês derem a opinião de vocês sobre isso. Porque tem coisa, gente, que a gente fica assim meio que encafifada, sabe? Será que essa mulher tá namorando... Não, que... Sei lá, gente. Eu não sei nem... Eu não sei nem o que dizer. Pra não mostrar a cara, né, gente? Só pode ser casado. Não tô me precipitando. Mas é estranho, gente. É estranho demais. E o mais estranho ainda é porque o namorado sabe, gente. Ele sabe de tudo e simplesmente não faz nada. Ele já pôs lá nos stories dele, né, que não confiava nela. Aí eu não sei. Tem certos relacionamentos que são abertos, né? Mas eu acredito que ali não seja. Mas acredito que ele saiba de tudo, sim. Gente, eu fico... Eu fico muito passada, sabe? A pessoa... Arrumadíssima, né? Entrar em um carro de um cara que... E não é a primeira e nem a terceira e nem a quinta vez, gente. São várias vezes. Será que é alguma parceria, gente? Será? Ou será... Deixa eu ver... Que é algum produtor, sei lá, que quer fazer alguma coisa. Não sei, gente. Eu não sei. Ou será que é o teste do sofá, gente? Também não sei. Mas que é estranho, né? Infelizmente, eu não posso descobrir quem é essa pessoa. A não ser que alguém descubra pra mim e me manje. Porque eu não moro na mesma cidade, né? Aí fica complicado de eu descobrir. Mas que é estranho, gente. É muito estranho, muito esquisito. E, pelo visto, Dona Maracujá aceita, né? Sem... Sem... Sem nem pestanar. Aí você pergunta... O que é pestanar, amiga? Pestanar, gente? É sem nem pensar duas vezes. Não pode dizer nada, né, gente? Ela tá sustentando ela com tudo. Não sustentando só ela, como também sustentando os filhos. E aí, né? Já, já entra os adoradores aí. Mas o que vocês têm a ver com isso? Gente, a gente tem tudo a ver. O que é errado é dar conta de todo mundo. Principalmente quando sai na internet, né? Pois é, gente. A gente diz que a mulher vai arrumadíssima. Arrumadíssima, sabe? Nos trinques. Aí fica o ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né, gente? Vamos ver. Porque vocês sabem, né, gente? Ela ganha bem do YouTube. Mas ela ganhava melhor ainda, né? Quando as visualizações dela eram melhor. Ela ganhava muito mais. Mas ela ganha bem ainda. Ganha bem. Mas o padrão de vida dela é bastante alto. O apartamento que ela mora, gente, é um absurdo. E o condomínio também. E ainda paga pra mãe, né? Pra mãe dela. Aliás, ainda sustenta a mãe dela com tudo. Não adianta ela dizer que é mentira. Não adianta. Que dona Maracujá, aqueles bonecos de voodoo, não dá pra dona Maracujá ter um padrão de apartamento daqueles. E olha que o dela, da dona Maracujá, é bem inferior do da rica de Taubaté, gente. Que de rica não tem nada. Pra vocês verem. Porque hoje em dia, gente, tá muito caro o custo de vida. Imagine. A rica de Taubaté. Sustenta o namorado. Ela. A filha. A filha é a obrigação dela, né? Eu acho que é mais do que a obrigação. E eu acho também que seu John John, independente dela ganhar bem ou não, seu John John era pra ajudar. Sabe por quê? Porque ela não fez a filha só. Era pra ajudar sim, mas não. O homem só quer viver de brisa, gente. Aí vem os irmãos, vem a mãe, vem os amigos, né? Que todo mundo sabe que os amigos vivem lá dentro da casa dela. Ela não mostra. Mas eu tô sabendo que vivem, gente. Eles vivem lá. Pra você ver o quanto que a pessoa não tem responsabilidade, né? Com uma criança pequena e do jeito que tá o coronavírus, matando um monte de gente, ela soca lá na casa dela. E outra coisa, gente. Criança, a gente tem que ser precaução. Ninguém tem o letreiro na cara pra dizer fulano é bom, fulano é ruim. Não. Mas todo cuidado é pouco, tá? Todo cuidado é pouco. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá, gente? Beijão. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de vocês grandemente. Com muita paz, muita luz, muita prosperidade. E Deus no coração sempre, tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.